Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. O texto de hoje está no livro de Salmos, capítulo 1, versos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Todos os dias recebemos conselho de alguém. Conselhos são importantes, e na multidão de conselhos há sabedoria, diz a palavra. Mas o salmista nos orienta a não pedirmos conselho de quem não anda nos caminhos de Deus. Se você precisa resolver algo, ore ao Senhor, abra a Bíblia e busque nela conselhos diretos do trono de Deus. Oremos? Senhor Deus, nos ajuda a pedirmos a Tua orientação para resolvermos hoje as questões da nossa vida. Nós queremos permanecer firmes, não nos assentarmos na roda dos escarnecedores, não nos desviarmos de Ti, Senhor, mas meditarmos na Tua palavra, na Tua vontade para nós. Nós oramos hoje isso, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.